Fala galera, esse é mais um vídeo do Jogos e Matemática da UniRio E hoje a gente está aqui para tirar algumas dúvidas que surgem Quando a gente está trabalhando com o jogo dos sinais Quem vai tirar essas dúvidas para a gente são as professoras Professora Cristiane, professora Luiz Carla Vamos relembrar o que aconteceu no último vídeo, gente Bom pessoal, no último vídeo eu e a professora Luiz jogamos Ela escolheu que o resultado final da soma desce par E eu escolhi que o resultado final da soma desce limpa Aí como o resultado final deu menos 12, ela ganhou e eu perdi Uhul! E aí Marcelo, quais são as perguntas que surgem? Vamos lá, a primeira pergunta é O resultado final foi o número par, isso foi sorte? Será que você me ganhou na sorte? Só porque eu estou numa maré de azar? Bom, vamos lá, vamos para a próxima pergunta A disposição dos números influencia no resultado final? Opa, essa é uma pergunta interessante Porque talvez você tenha me ganhado como é a disposição que os números estão Será que isso influencia? Não sei, não sei Se eu mudar a ordem dos números Quem me garante que isso não vai mudar? Algo para se pensar Algo para se pensar, gente Vamos lá Bom, a terceira pergunta é Será que a maneira como foi colocado os sinais de mais e de menos Influencia no resultado final? Ou seja, a Luiz foi mais esperta que a Cris? Olha, eu acho que esse negócio dos sinais faz diferença sim Porque você colocar um número de mais, um sinal de mais e um sinal de menos A soma fica completamente diferente, não é? O que você acha, professora Luiz? A soma vai ser diferente, vai dar um resultado diferente Porém, será que vai ser limpa? Existe essa possibilidade? Será que se eu tivesse colocado menos, onde eu coloquei mais Eu teria conseguido ganhar? Bom, e outra pergunta que surge também É que qual o conteúdo matemático envolvido nesse jogo? Além do conteúdo, é para que tipo de série escolar esse jogo seria indicado? Bom, o conteúdo é o sério É o número par e número ímpar Esse é o sério E a série, professora? O número ímpar Não é só isso, não? Acho que não, hein? A série nós podemos trabalhar a partir do sétimo ano Da maneira como está Porque o sétimo ano é vários, vários, menos, né? Eu acho que já dá É só entender, né? No próximo vídeo Teremos as respostas dessas perguntas Não deixe de assistir, hein? Pessoal, ó Curtam a nossa página no Face Sigam o nosso Instagram E lembre-se, no blog Todo material está disponível em PDF Baixe à vontade Não deixe de seguir o nosso canal no YouTube Curtir a nossa página E quem quiser saber um pouco mais Sobre o canal Jogos e Matemática Basta seguir a gente nas mídias sociais Que vão estar aí na descrição do vídeo Abraço, galera Beijo, gente Olá, pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogos e Matemática da Univill Eu sou a professora Michane E eu sou a professora Luiz Garland Nesse vídeo... Fala, galera Esse é mais um vídeo do canal É... Puta É... Puta É... Puta Tchau 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 Tchau